Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é o GUDU e hoje você já deve ter lido aí o nome do vídeo né a gente vai tá fazendo aí sangue do tirano meus queridos isto mesmo se você já é inscrito no canal por favor curta compartilhe se inscreve no canal se você ainda não é inscrito cara se inscreve daquele jóia maroto aí né para tá ajudando aí na divulgação beleza o que que acontece que hoje eu fui fazer sangue do tirano e eu não li ali que lá embaixo ele pedia assim que você precisa ter uma ferramenta de alquimia na sua casa para produzir né e o nível de alquimia tinha que ser aprendiz 1 ou acima disso no caso superior né então eu acabei infelizmente perdendo aí dois traços da selvageria tá esse traço cara é muito importante porque ele praticamente não existe no leilão né as pessoas colocam ele ele é bem chato de conseguir coisa que eu não sabia no começo tá é a receitinha do 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 sangue do tirano é começa aqui né você tem que vir aqui pra reino e ligar um no né ligar uma base aqui que é a ruínas da fazenda lynch você vai ter que conversar com a zara lynch e vai gastar 35 de energia para você pegar conhecimento em escavação tá para fazer isso daqui você tem que aqui habilitar escavação na fazenda da zara lynch tá então aqui eu consegui fazer e todos os itens que são possíveis estão aqui você consegue lá trombeta quebrada roda de carroça pedaço de tecido e o traço de selvageria é óbvio que você também consegue e é possível ter traço de selvageria né e vestígio acho que o outro ali é vestígio da caça simplesmente mandando um humano de preferência humano azul ou um operário aqui que seja é amarelo tá porque ele tem sorte maior né então meu operário ele vem aqui da cidade aqui é de tarife ok água do mas não é muito longe desse cara eu precisava de um operário de tarifa então whatever porque que eu não mandei um operário direto de alt nova por uma questão de espaço de lista de operários aqui certo na época eu pensei ah eu não vou usar tarifa pra nada manda de tarifa pra alt nova e whatever porque eu deixo ali por uma semana e toda toda vez que juntar ali é os traços de selvageria eu simplesmente vou lá e etc beleza a receita é muito simples você precisa ali o que está mais no mercado agora é sangue de troll então você vai precisar de a receita dele é 33 sangue de troll ou sangue de dinossauro ou sangue de urso ou sangue é de como é que o nome cara de ogro né então são esses tipo esses que eles consideram chamado de sangue 4 essa é a receita vou mostrar o site aqui pra vocês tá aqui ó tá aqui ó sangue do tirano é feito com sangue 4 que é sangue de troll sangue de urso sangue de ogro ou sangue de dinossauro no leilão no mercado você encontra bastante sangue de troll beleza e outro 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 ingrediente é o reagente de pó puro e justamente com esse que eu vim aqui fazer é alquimia porque se eu apertar o p aqui eu tava é iniciante e cara eu perdi dois traços e fiquei de cara né porque traço é difícil de você conseguir o traço de salvageria né porque é de cinco a cada cinco horas então cara é muito complicado de fazer sangue do tirano diferente do sangue do palhaço que é fácil né você precisa desse sangue aqui pra fazer a as pedras né de atualização amarela para deixar o seu item amarelo ok aqui tem uma refinaria eu vou fazer essa pedra aqui que é a pedra de atualização de armadura ela vai sangue do tirano beleza casca de árvore velha você consegue numa base aqui em cima né no planalto norte de média tá aqui você consegue casca de árvore velha e casca de árvore velha cortando madeira com de novo humanos né operários hábil ou seja um humano azul porque a sorte dele é muito maior beleza faz mais ou menos duas semanas que eu comecei a extrair lá e a quantidade de itens vocês podem conferir é nesse exato momento a quantidade de casca de madeira velha que eu consegui para fazer esse item que ele vai ser um ingrediente do futuro beleza outro ingrediente para fazer esses itens né para fazer essas pedras de atualização são fragmento é de ferro derretido são aço que você vai ter que fazer o aço é você vai ter que fazer numa casa né que eu não sabia também é numa casa de de alt nova aqui uma bancada de minério aqui tem a parte do aço tá você precisa de fragmento de ferro derretido e carvão eu derreti acho que 500 ou 600 ferro bruto né que coletei na mina né por sua vez tá então é aqui tem o minério de ferro eu derreti ele na mão em processo ele virou o ferro é o ferro é fragmento de ferro derretido aí eu já tenho o carvão que vem direto da mina e ele e o carvão ele tem que tá aqui também no seu armazém e o npc vai lá e fabrica tudo beleza então eu não tinha eu simplesmente resolvi pegar ali erva daninha porque você pode fazer com grama selvagem mas é muito difícil e a erva daninha cara eu acabei com a coleta né porque no mercado você achar erva daninha é um saco cara é um saco tá ela é muito rara mas eu acabei conseguindo comprar na sorte então a cada 15 minutos tem erva daninha aqui mas velho é difícil de conseguir essa droga dessa erva daninha é porque você vai gastar sim para poder upar a sua alquimia aí você vai lá compra a casa compra a ferramenta de alquimia e você vai precisar aí de uma água purificada pra upar a sua alquimia você vai precisar fazer reagente de pó puro tá é o que tem pra fazer então eu fiquei coletando vários matos ali consegui bastante erva daninha né também consegui azaleia de prata mas azaleia de prata e água purificada é mais fácil de você conseguir pra upar o reagente de pó puro pra upar a alquimia de uma maneira muito mais fácil tá eu já estou aqui aprendi três é eu deixei aqui cada vez que eu fiz um é um reagente de pó puro eu tinha se eu não me engano aqui 650 erva 680 erva daninha deixei fazendo 130 reagente de pó puro e ele upava 13% aqui na minha alquimia então eu tava já é iniciante 6 e agora estou aprendiz 6 ou seja eu pei praticamente aí é acho que 9 né seria 9 leves né de alquimia né justamente fazendo isso e agora finalmente eu posso é vim aqui e fazer é o que eu deveria ter feito né que é o sangue do tirano que é três sangue de troll é um açúcar e também pra fazer o reagente de pó puro vai açúcar tá é um galho do monge só deixa eu confirmar a receita aqui não vai açúcar tô ficando louco tira o açúcar vai um traço de selvageria então eu já vou repetir ali e vai o reagente reagente é um é um beleza e vai o reagente então para você fazer sangue do tirano que você precisa tá alquimia aprendiz 1 para o pau que minha de aprendiz 1 você vai fazer reagente de pó puro para fazer reagente de pó puro você precisa de 5 erva daninha né deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui a receita mas não é difícil cara foi bem tranquilo tá você vai precisar de 5 erva daninha uma água purificada que compra no mercado erva daninha você compra no mercado você pode também pegar purificada em rios mas cara é bom enfim é mais difícil cara entendeu você vai ter que filtrar num saco de água suja e etc é um é bem chato de você fazer água então compra no leilão que é mais fácil o açúcar que você compra no vendedor culinário e azaleia de prata que você coleta ou você compra no mercado então azaleia de prata e água purificada é bem fácil comprar no mercado as pessoas sempre estão vendendo já erva daninha é mais difícil então tem que coletar fez o reagente de pó puro você coloca aí é colete né umas 500 erva daninha porque você vai precisar pra upar a sua alquimia depois que tolquimia tiver aprendiz 1 você vai lá compra no mercado sangue de troll compra galho do monge ou galho do monge é bem fácil cara de dropar então meio que não tem problema eu só mandei de cá um pra cá né já esse traço de selvagiria é o mais raro e difícil cara então é bem complicado faz duas semanas que eu tô coletando e mano é é tenso é tenso né aí beleza aí você vai conseguir simplesmente sintetizar aqui vamos ver se vai dar certo né e aí já era eu quero só dar um adendo vamos terminar o vídeo vídeo vai ficando por aqui então se gostou curta compartilhe transmita o seu conhecimento para seus amigos né mas é isso olá ele fez estilhaço cara porque que ele fez a beleza aqui ó sangue do tirano e ele vem aqui estilhaço de cristal bruto que eu vou trocar por cinco reagentes claro não sei o que é isso mas enfim nem aqui também quando estava fazendo o reagente de para puro ele deu pó cintilante que eu vou trocar deu aqui líquido meio duro que eu vou trocar e também deu fragmento dourado desbotado beleza ele pode vir de um a cinco sangue do tirano né mas eu sempre conto com o mínimo então aqui eu provavelmente vou conseguir 32 sangue do tirano no caso aqui eu já consegui obter dois e três né então já consegui obter cinco porque deu crítico é vocês podem acompanhar meu chat aqui embaixo né o sangue do tirano e tal e por aí vai enquanto faz sangue do tirano é o que que acontece como que eu montei aqui e porque que eu montei dessa maneira eu até preciso aqui de mais pontos só precisa de contribuição aqui ó né ó pontos são insuficientes de sete pontos de contribuição que eu não tenho por isso que eu tô formando contribuição que nem um maluco depois que eu fizer isso eu vou aqui passar para fazer a pedra de atualização armadura nível 3 porque que eu não faço a pedra de atualização de arma porque eu tenho mais é armadura do que arma arma o sangue de palhaço que precisa dois é muito fácil de você conseguir comprar tá você vai conseguir comprar no mercado então se não tivesse também a mas como que você vai fazer para comprar o sangue de palhaço cara deixa eu só colocar aqui alguma palavra aqui o sangue do palhaço tem 45 mil cara então eu não vejo o porquê de não vejo o porquê de fazer sangue do palhaço tá mas vocês quiserem a dica também nessas podem clicar naquele site lá que é o bd bd database ponto net barra pt tá então você pode simplesmente clicar aqui né para pesquisar aqui ó palhaço olá peixe palhaço blá 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 sangue de palhaço que é o conhecimento mas eu quero saber aqui disso daqui o produto pronto é produto da receita eu acho um pouco mais fato mas enfim a sangue do tipo um que é sangue de lobo sangue de flamingo sangue de rinoceronte sangue de dragão guepardo é mais fácil você achar sangue de lobo no mercado e sangue de flamingo de novo aqui a gente vê o reagente líquido limpo que você talvez ache no mercado ou não né e também vai precisar aqui é de pó de escuridão e folha de espírito mas cara pó de escuridão mano se consegue nas minas lá é muito fácil tá o que provavelmente aqui não vai ter é sangue de lobo mas é também aqui 117 é o sangue de lobo é bem meio que menos para você achar tá também dá para ver aqui vamos ver vamos ver o que eu consigo achar de sangue aqui no leilão é o sangue de ovelha vamos ver o sangue de lobo tempo né sei bastante sangue de ovelha mas não vai é precisaríamos ali do que mais um não tem muito não dá para usar sangue de urso se eu não me engano do tirano você consegue usar sangue de urso entendeu na hora que eu fui procurar não tinha o sangue de urso também é bem difícil ficar de ter por isso que eu escolhi o dragão guepardo também tem 16 então paciência é melhor comprar pronto o sangue de palhaço porque cara dá trabalho da trampo para você fazer então não foda-se compra ali de quem já fabricou e whatever né whatever tanto faz beleza e durante a coleta você pode ter chances de dropar fragmento duro de cristal negro ou fragmento é rígido que é um outro fragmento lá durante a coleta isso é para você deixar itens pri se eu não me engano pri duo tri teta e etc né que são esses itens aqui você pode pegar fragmento afiado né que a base para fazer arma ou fragmento duro você vai fazer aqui pedra negra de magia concentrada de armadura e pedra negra de magia concentrada de arma até a figura desenho são diferentes ok então daqui é para o pato arma aí para mais 16 17 18 e quando tiver 19 20 isso se não existe outra pedra da magia concentrada que sei lá talvez precise de três ou cinco dessas aqui mas eu acho que vai precisar de duas dessa ou três dessa eu não lembro tá eu não lembro né beleza galera o vídeo eu vou ficando por aqui se você assistiu até o final muito obrigado pela colaboração curta compartilhe se inscreve no canal até o próximo vídeo e falou desculpa se teve algum ruído de fundo ou se vocês não entenderam alguma coisa mas é por eu ter me complicado para fazer o sangue do tirano né coisa que deu bem mais sangue do tirano e agora vou conseguir fazer minhas pedras e deixar meus itens amarelo porque eles ainda estão verdes até que eu drop os itens é os itens do dos boas né cara porque enfim para deixar aí tem amarelo não é fácil cara é bem difícil eu já jogo aí há 35 dias eu não sabia jogar então peço desculpa se você falar eu já sabia jogar eu já tive meus itens com cinco dias de jogo etc 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 beleza eu já não tive você precisa comprar itens no mercado necessariamente ter dinheiro não você pode craftar só que demora muito mais tempo outra dica também é sobre um item de sorte tá eu não sei se eu já coloquei que seja até vendeu é já até vendeu aqui que você pode coletar com itens de sorte e também está utilizando aí refeições de balenos porque ele aumenta sua velocidade de coleta em mais dois e também talvez a sopa de grão eu não sei se funciona ambos unidos aqui você usar sopa de balenos vai dar mais dois aí você tem um tempo de espera para usar outra sopa que é de 30 minutos né que daí você vai usar a velocidade de coleta mais um tá e de contrapartida se não me falha a memória você também tem aqui um elixir né do operário que dá mais dois de cinco em cinco minutos mas tem um outro de ser melhor né que se não me falha a memória é o elixir é de tempo de operário fluente alguma coisa assim que também pode ajudar a melhorar e se você for artesão também se você tiver a arma ali no caso uma ferramenta que se não me falha a memória é faca de curtimento para coleta é tem gente que coleta com coleta monstro com isso daqui e tem gente que coleta que nem eu coletei mato então eu usei a enxada que ela diminui mais oito segundos você pode fazer uma outra enxada que diminui 10 por exemplo se você tiver coleta proficiente 5 cara faz uma enxada da sorte aí né porque a enxada da sorte ela simplesmente tipo tira 10 segundos cara então tem mato lá etc mas muitas pessoas preferem sem fazer é coletar carne às vezes né às vezes também tipo enfim ou simplesmente pegar aí é como é que eu posso pegar vocês pegar a faca de curtimento e arrancar o couro dos bichos né então sempre tem aqui itens azuis mas vocês podem fazer suas próprias ferramentas o que eu acho difícil para cacete tá para você o par coleta é chato demais cara eu não gostei ele de ficar para coleta mas eu vi que para dropar essas pedras especiais eu vou acabar e infelizmente fazendo isso né aqui vocês podem achar como é que faz para fazer ferramentas acho que se eu não me engano é oficina de ferramentas é oficina de ferramentas e aqui tem uma por exemplo só que aqui vai até a normalzinha beleza deixa eu ver se tem uma level 3 aqui para mostrar para vocês e aqui em cima o cacete e aqui tem uma opção de ferramentas ó level 3 para upar ela aqui eu precisaria de 8 pontos de contribuição né aí o que que eu ia acontecer eu ia fazer o de aço brilhante que precisa de madeira de bordo precisa de aço essência de ferro puro que é chato para caramba couro de alta qualidade né pó de pedra preta é fácil mas o couro de o couro duro de alta qualidade e a essência de ferro puro mano é chato de fazer isso daqui quero sério é muito chato porque você precisa de ferro de fragmento de ferro derretido e você precisa da platina se eu não me engano ou você precisa do aço eu acho que você precisa do aço mas eu não vou lembrar então deixa eu colocar aqui ferro puro vou ver se ele acha que essência de ferro puro eu sei que vai o lingote de ferro ferro aqui ó você vai precisar de solvente de metal e lingote de ferro cara então a mas como que eu faço solvente de metal cara é em alquimia já dá para ver aqui que é em alquimia né olá solvente de metal chato você vai precisar de fragmento de ferro derretido vai precisar de traço de selvageria vai precisar de pedra áspera nossa pedra áspera chato demais cara e reagente líquido limpo então cara é foda mano fazer ferramenta especial assim é chato pra cacete e é chato demais mano putz o fragmento de ferro derretido é fácil né você só derrete o ferro lá e já era tá ligado mas eu queria saber o reagente líquido aqui a reagente líquido vai grama selvagem que ela erva aurora sal e água purificada beleza o reagente é bem fácil de fazer tão bem você tá no mercado bom galera acho que era isso vamos ver aqui enquanto eu distrair vocês quantos que deu aqui opa deu 50 sangue do tirano se eu quisesse colocar no leilão beleza vou lá coloco no leilão mas como eu preciso fazer as pedrinhas e eu vou guardar e tudo que sobra de material aqui o que não for vendível eu também irei guardar é quando você coleta alguns matos você acaba pegando aqui erva aurora que se você não for usar eu como para roupa é vida né você acaba o pano aqui saúde tá pouca coisa bem pouca coisa mas enfim whatever né então era isso galera obrigado aí se você curtiu o vídeo eu vou aqui agora ficando por aqui vou guardar tudo o que sobrou no armazém que talvez eu vou usar futuramente para fazer mais sangue do tirano e aí também é importante eu tenho que deixar o sangue do tirano no armazém para depois fazer lá minhas pedras de level 3 teatro sangue do palhaço não vou me preocupar por enquanto então tá aí ó essa pedrinha agora e por enquanto não tenho uma eu tenho alguma armadura para deixar pretendo ela vai ficar aqui e eu vou tentar depois deixar alguma armadura minha por e é água purificada eu posso usar ela mas enfim tá aqui ó cura a insolação é boa para o deserto né você vai ter que usar bastante então provavelmente água purificada vai ser vendido muito quando abrir a expansão do deserto mas por enquanto eu vou guardar ela aqui também se couber porque cara tá ficando complicado né essa graminha aqui erva daninha eu vou colocar aqui 73 porque eu sempre coleto erva daninha no caminho da vida eu guardarei o sangue de troll que sobrou é grama selvagem também que precisa de uma vou guardar azaleia de prata cara eu não vou mais usar açúcar não vou mais usar galho do monge vamos usar porque que eu não vou mais usar é azaleia porque cara eu já fiz bastante reagente puro eu posso jogar fora o reagente posso porque cara você compra muito fácil no leilão mas mano é eu acho que eu vou jogar fora assim cara né ou eu tenho que pensar aqui um pouco bom enfim vou finalizado no vídeo eu já vou ver o que eu vou jogar fora aqui o que eu não vou jogar fora porque senão é capaz que eu me ferre né cara acabou jogando muita coisa que não devia fora mas enfim reagente que era muito fácil de comprar tem sempre então make whatever né eu tenho que saber o que eu posso dispensar colocar no mercado etc etc Gostou do vídeo curta compartilha se inscreve no canal falou até a próxima e foi E aí